A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tempo que eu fico em casa, de final de semana, noite, eu tenho que tentar cobrir o tempo que eu fico fora para trabalhar. Rosângela Santos conversou com a psicanalista Dorlicam Krad, que tem três filhos, três netos e trabalha bastante. Ela costuma atender muitas mulheres que vivem este conflito entre filhos e carreira. Carreira e maternidade. Quando minhas filhas tinham três e quatro anos, eu decidi parar de trabalhar por um tempo para ficar com elas. Não foi simples. É uma decisão muito difícil. Hoje, em uma entrevista especial, nós vamos discutir esse desafio que cerca a mulher moderna. É isso aí. Só que agora a gente fez a Rosângela voltar ao batente. Ricardinho e a boneca Sapeca já estão ali de olho na criançada, porque aqui, assim, a gente convida as mães e elas podem trazer os filhos que a gente cuida, né? Como é que tá aí, Ricardinho? Tudo bem? Como é que é a sua turma hoje? A gente precisa de calmante. Esse é o Bruno, que é o seu filho, né? Eu queria pedir para vocês se apresentarem. Então, vamos conhecer primeiro a mãe do Bruno. É, eu sou a mãe dele. Ele tem um irmão gêmeo. Você é a Cíntia? Tenho dois anos. Eu sou a Cíntia. Então, você tem o Bruno e o? E o Rodrigo. Você trabalha com o quê? Eu sou advogada. E a sua vida, o que mudou na sua vida depois que eles nasceram? Bom, na verdade, eu trabalhava num escritório grande, com fusões e aquisições. Trabalhava muito noites, fins de semana. Depois que eles nasceram, eu até voltei para o escritório, trabalhei um tempo. Mas aí eu achei melhor sair e procurar uma outra coisa que fosse mais tranquila para mim. Porque eu não estava dando conta de cuidar deles e de trabalhar do jeito que eu acho que eu tinha que trabalhar. Você diminuiu o ritmo, mas continuou trabalhando na sua área. Que parece que você não chegou a diminuir o ritmo, né? Qual é a sua história? Qual o seu nome? Eu sou Silvana, sou engenheira de alimentos. Trabalho numa multinacional. Quando o Luca nasceu, eu já tinha uma vida bastante tumultuada com muitas viagens. A ideia inicial era diminuir o ritmo das viagens, mas o ritmo aumentou. Aí veio o segundo. Aí você tem aquele primeiro pensamento, tenho que parar de trabalhar, não tenho que parar de trabalhar. Mas meu marido sempre me incentivou muito. Eu não parei de trabalhar, trabalho bastante. Trabalho cada vez mais? Cada hora cada vez mais. Viajo pelo menos 50% do mês. Você estava até contando no mês passado como foi? As últimas quatro semanas eu viajei três semanas. E você vive um conflito ainda, um sentimento de culpa ou é muito bem resolvido isso para você? Hoje eu acho que é muito bem resolvido. Hoje eu não penso em parar de trabalhar. Talvez diminuir um pouco o ritmo, mas quando eu penso em diminuir o ritmo, eu acho que eu não conseguiria. É uma coisa que eu gosto, eu faço por prazer e é parte da minha vida. Tanto os filhos, quanto o marido, quanto o meu trabalho. São três coisas importantes. E agora você não conseguiu conciliar, né? Como é que é a sua história? Na verdade, meu nome é Carla, eu tenho 41 anos. Pode pegar ele no colo se você quiser. E eu, desculpa, Carla, é que aqui como ele quer ser parte, o teclado. Todas as mães entendem, as comunidades são interrompidas. Meu nome é Carla, eu tenho 41 anos, sou formada em jornalismo e aí eu trabalhei muito tempo em assessoria de comunicação e num ritmo bem forte no começo. E aí eu tenho três filhos e a cada filho eu diminuí até o segundo. Eu conheço essa história. É, e na terceira eu parei totalmente. Realmente eu estou dedicada aos filhos, estou bem consciente nisso, não vou nunca falar pra ele que eu parei de trabalhar por causa deles, não vou jogar na cara das crianças. Cobrar isso, né? Cobrar é uma decisão consciente. Os afazeres domésticos ainda são vistos como obrigações femininas. Uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que as mulheres, além de trabalhar fora tanto quanto os homens, ainda acumulam muito mais serviços domésticos do que eles. Em média, três vezes mais. O Paulo Galdêncio é psicanalista, é psiquiatra, está com a gente aqui no estúdio. E Paulo, eu queria saber, você que é um especialista, eu estou aqui com seus livros, né? Sempre falando dos casais, desse relacionamento, de como fica a família. Parece que nesse livro aqui, Minhas Razões, Tuas Razões, que você aborda bastante isso até em relação à carreira da mulher. Eu sou formado há 50 anos. Quando eu me formei, mulher não trabalhava, não. Mulher que trabalhasse mostrava que o marido não podia sustentar a casa. E isso pegava mal para o marido? Pegava mal para o marido, para a mulher e para a família. Então, a mulher está no mercado de trabalho há 50 anos. Mudar uma sociedade que durou 30 séculos em 50 anos é muito pouco. Eu acho que vai mudar. Eu tenho seis filhos. Sete netos, todos homens. Ah, sua esposa nunca trabalhou. Quanto mais eu trabalhasse, melhor pai eu seria, sabe? Eu não tinha o drama de deixar a filha em casa porque ela estava tomando conta. Está certo? O senhor não ajudava em casa. Ajudava em casa o senhor? Pelo amor de Deus. Hoje até que eu faço um macarrão delicioso. Eventual. A geração dos meus filhos é diferente. Eu vejo que eles participam muito mais na tarefa caseira, mas ainda a mulher tem atribas ou nada assim, viu? E a mulher tem? Porque ela também pega muito para ela toda essa responsabilidade. Porque a mulher quando está fazendo alguma coisa em casa, ela fala para o marido, você pode me ajudar? Dizem que faça como ela quer. Isso é um favor do estresse pedindo, né? Sabe, a maior causa de estresse que existe é a sensação de perda de controle e de perda de poder. Nessa mudança, o homem está perdendo um bocado de coisa, mas a mulher está perdendo o controle e o poder da casa. Então, eu lembro muito uma paciente que eu dizia assim, ela dizia assim, corto a abobrinha do jeito que eu quero. Eles vão comer do jeito que eu quero. Mas o marido podia limpar a abobrinha na pia, né? São todas casadas? Sim. Todas casadas. É isso. Vocês esperam muito que o marido colabore ali, mas também querem continuar dominando e que ele faça do seu jeito. Acontece isso ou não? Como que é na casa de cada uma? Para mim, para mim acontece. Assim, eu tenho essa coisa de cortar abobrinha do jeito. Porque já que eu estou nesse papel, eu quero fazer bem. Na sua casa, Cintia, você pede ajuda ou você acha que consegue dividir de igual a coisa? Não, eu peço ajuda. Acho que a maior parte das tarefas acabam ficando comigo. Mas eu não tenho muito essa coisa de tem que ser do meu jeito. Óbvio que tem uma ou outra coisa ali que eu fico meio estressada, se é diferente do que eu quero. Bom, na minha casa é 100% do meu jeito. Mesmo distante. Mesmo distante. Mesmo distante. É uma democracia. Ela faz como ela quer e o outro faz como ela quer. É. Além que a democracia não funciona muito bem. Mas o Eli, o meu marido, ele me ajuda muito com as crianças. Então assim, eu acabo puxando erradamente as coisas da casa todas para mim. Aquela coisa de definir tudo, os supermercados, o que vai almoçar, o que vai jantar. Mesmo à distância, eu sei todos os cardápios, a rotina das crianças. Aí ele me desafoga bastante com os meninos. E Almir, como é que fica a divisão de tarefas na sua casa, hein? Tudo eu, eu e eu. O Almir é solteirão. Ninguém pede a sua ajuda para nada. Ele dá bronca nele mesmo, porque deixou o sapato na sala, a toalha na cama. Na hora que você deita na cama molhada, você fala... Na sua casa, como é que está atualmente, Manecã? Não, lá está tranquilo, porque está morando só eu e minha irmã, né? E a minha filha, ela mora em Anacaju. Então ela está lá. Adolescente, 16 anos. Que é essa coisa da carreira, né? Eu acabei determinando pela carreira, porque eu sei que também acaba ajudando mais a minha filha, né? Você começou a trabalhar muito cedo, né? É, pois é. Por isso que eu estou pegando no pé da minha filha. Agora que ela está com 16, eu comecei a trabalhar com 16, né? Mas não tem jeito. Então eu acho que eu comecei a trabalhar com 16 para deixar ela na folga com 16. Sabe o que é engraçado? Que a Candi, ela está numa profissão muito dominada pelos homens, né? Então, às vezes, quando a gente ia para a rua fazer reportagem, sempre vinha um homem tentar carregar a câmera para ela. Porque é pesada essa câmera, né? Não, mas não é só porque tem os homens. Assim, não é porque é predominantemente homens, né? Mas é. Mas é porque tem homens. Eu gosto de aprender com eles. Meninos, amo vocês, viu? Ser uma mãe de sucesso e uma profissional de sucesso ao mesmo tempo é possível? Eis a questão. A gente tenta o que é possível, quer ser uma mãe boa, uma mãe cuidadosa. Mas para isso, o sonho da mãe também é importante. E se esse sonho for ter um trabalho, um trabalho que vai dar um lugar para ela, um lugar que vai ressignificar algo, onde ela vai se sentir potente, ganhando dinheiro, sendo reconhecida, no momento que ela abandona isso, nem sempre ela consegue se sentir também feliz e um pouco realizada. A psicoterapeuta Dorli Kankage tem três filhos e três netos. Ela acompanha a vida das mulheres há 30 anos, tanto no Hospital das Clínicas, quanto em seu consultório particular em São Paulo. E já aconselhou muitas mães que precisavam de ajuda. Se ela não tiver uma expectativa altíssima de que ela tem que tirar nota 10 em tudo, se ela puder entender que se um filho pode ficar em alguns momentos sem ela, que o filho sobrevive com uma ajuda, que nesse caso pode ser de uma funcionária em casa, ou de uma avó, ou numa escolinha, numa creche, e que ela pode estar passando o melhor que ela tem na qualidade, nem sempre significa quantidade. E que no trabalho dela ela pode ser boa, mas que ela não tem que ser perfeita. Vocês viveram muitos momentos de dúvidas, assim, entre filhos, o trabalho, ou algum dia o filho estava doente, o chefe ligou, e o que eu faço? O que já aconteceu, assim, que te marcou? Eu acho que o pós-licença maternidade é um período difícil do primeiro filho, que você fica lá cinco meses com aquela criança pequenininha que você acha que é indefesa, e voltar a trabalhar. E no meu caso, eu voltei a trabalhar 15 dias depois, eu tive que ir 15 dias para os Estados Unidos a trabalhar. Você não vive muito pelo que eu estou sentindo, esse sentimento de culpa que tantas mulheres falam, Silvana? Você acha que é muito bem resolvido isso para você? Para mim é bem resolvido. Eu já tive sentimento de culpa, mas hoje, sinceramente, eu acho que eu vou me cobrar muito lá na frente, se eu parar de trabalhar, por causa dos meus filhos. Eu acho que a minha opção de parar de trabalhar tem que ser por uma outra proposta de vida, de negócio. Você vai se sentir culpada de ficar em casa com os filhos e deixar de ir para o trabalho? Você deve faltar muita reunião de escola, apresentação. Você falta muito no trabalho, como que é? Então, essa coisa é também, né, já faltei em apresentação de Natal, e passei, eu estava nos Estados Unidos a trabalho e chorei o dia inteiro porque eu não estava aqui. Para você, Cintia, houve algum momento de muita dúvida, ou quando eles nasceram você teve certeza de que você tinha mesmo que mudar o seu ritmo de trabalho? Não, acho que eu... Houve vários momentos de dúvida e acho que a dúvida existe até hoje, a todo momento, né? Eu não acho que... Tudo bem, eu tomei uma decisão e eu estou feliz com o que eu estou fazendo, mas acho que a dúvida do será que eu estou dando atenção aqui, será que isso é melhor, é uma coisa que não é, para mim, 100% resolvida. Você acha que você interrompeu a sua carreira? Quer dizer, você não deixou de trabalhar, mas você interrompeu uma carreira que estava indo por um caminho. É, na verdade eu dei uma guinada, né? Muito diferente, eu acho que... Hoje eu estou no escritório que é pequeno, escritório novo, e óbvio que a gente está lutando para o escritório crescer, que é uma coisa muito legal, mas acho que aquele trabalho que eu fazia, com aquele tipo de cliente, de operação, hoje eu não faço mais. Também pude fazer essa opção, quer dizer, se não tinha opção, eu continuaria trabalhando e adaptaria a vida dessa forma. Mas é que a situação financeira permitiu essa opção. Você sabe, olha que curioso, eu tenho um dado do IBGE aqui, que diz que de 96 a 2006 aumentou no Brasil, em 79%, o número de mulheres chefes de família. Quer dizer, em 10 anos houve um aumento de 79%. E aí acho que até existe, Paulo, um conflito também, porque algumas mulheres têm essa opção de parar de trabalhar, porque os maridos trabalham. Em outras famílias, muitas vezes a mulher para de trabalhar, porque se eles têm pouco poder aquisitivo, o fato da mulher sair para trabalhar não compensa ter que pagar alguém para deixar a criança. Muitos homens dizem isso. A minha mulher sai para trabalhar, vai ter que pagar para trabalhar, é melhor ficar em casa e acaba sendo uma opção também para quem não tem condições. E tem o outro lado, que é da mulher que é chefe de família, que tem o marido desempregado e que daí essa não tem como parar mesmo, né? Então eu acho que em cada família existe uma situação diferente. Há uma coisa que precede as razões psicológicas, são as razões lógicas. As armas não foram disparadas por 17 motivos. Primeiro, não havia munição. Eu acho que não é para discutir os outros 16. Se não tinha munição, disparou a arma e acabou. É isso aí. Está certo? Quer dizer, aí é uma situação lógica. A criatura não pode parar de trabalhar, porque ela é a rima de família. É uma das conquistas femininas. O homem não podia parar de trabalhar, porque ele era o arrimo da família. Bruno, só um minutinho. Porque aqui a gente tem que ficar atento às crianças. Manhã, assim, a gente conversa sem olhar direito para as pessoas, porque a gente fica olhando para as crianças. Cuidado, que ali pode machucar a sua mãozinha. Ah, e aqui também, né? Tem alguns perigos aqui no nosso cenário. Paulo, olha, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Olha, foi um prazer enorme ter estado aqui. Então, boa companhia. Muito obrigada a vocês. Volte sempre, tá bom? Se Deus quiser. E no próximo bloco, eu acho que as mulheres vão mesmo ficar meio bravas com a opinião de alguns homens. O papo de mãe volta já. Tem que saber conciliar. De que forma você concilia isso? Ah, eu vou, trabalho meio período, assim, na hora da lição de uma, estou sempre atenta, sempre acompanhando. A outra, lógico, é prézinho ainda, vai fazer três anos. Mas também procuro saber na escola como é que está, como é que não está. Se está comendo bem, se não está. Então, assim, eu tiro pelo menos três horas para eles. Nos Estados Unidos está tendo um tipo de trabalho que é assim. Então, voltando a pensar como é muito importante ter meio período de trabalho e meio período de ficar em casa. Na Europa também está começando a se pensar muito nisso. Tem dado muito certo. A mulher, digamos, trabalha a tarde inteira e fica de manhã em casa, ou vice-versa. E está rendendo muito essa questão. Como que vai ser esse contato seu com o seu filho se você vai ter que deixar ele com alguém? É. Agora ele fica com a minha mãe, né? Isso é uma cobrança que eu tenho comigo, né? A vida entre os filhos e os pais, ele é constituído de muitas situações. E eu acho que essas situações, eles vão se formando. Quer dizer, vai formando uma teia. Uma teia que forma um tecido. Um tecido de amor, de carinho, de limites, de minha mãe não é tão maravilhosa, meu pai... Então, os pais também precisam suportar esse lugar de não ser tudo. A gente vive numa cultura que é como se os filhos não pudessem ter frustrações. E é péssimo. E o que acontece é que a gente está vendo tantos jovens infelizes, tantos jovens dependentes de drogas, com depressões, porque é como se eles precisassem ter tudo. Aqui ao meu lado, agora, a Nelly Barbosa, que é consultora de RH. Nelly, a gente vê muito multinacionais preocupadas com essa questão das trabalhadoras que viram mães. No Brasil, existe essa preocupação também? Existe. Felizmente, nós já encontramos empresas que têm uma preocupação muito grande, até porque o contingente de profissionais internos, a maioria são mulheres. Então, quando encontramos essa realidade, existe uma preocupação muito grande da empresa em preparar o ambiente para trabalhar. Não só o pós-maternidade, o retorno, mas também o antes, a fase de gestação, que é uma fase também de muito medo, de muita ansiedade da mulher. E, por incrível que pareça, não é só a mulher que hoje cobra da empresa a situação de me dar um espaço para cuidar do meu filho. Os homens também já cobram isso das empresas. Eles também querem ter um pouco mais de flexibilidade para cuidar das suas crianças. Mas, no mercado de trabalho, às vezes, ainda existe até um preconceito em contratar uma mulher numa idade reprodutiva, digamos. Aí, falam, não, é melhor contratar homem, porque daí a gente não corre o risco de ter uma grávida que vai faltar ou que vai ter uma licença maternidade. Isso ainda acontece? Isso acontece, eu acredito, que não para a empresa, mas na cabeça de algumas pessoas que estão dentro das organizações. Eu percebo que não faz mais parte da cultura, que antes a gente via muito, era uma coisa que fazia parte da cultura da empresa. Hoje, não mais. Alguns gestores ainda têm essa visão limitada, mas outros já quebram isso. Então, hoje já existe uma flexibilidade maior com relação a isso, a aceitação de mulheres pela competência delas e não por uma questão de maternidade. Uma mulher grávida consegue arrumar emprego? Eu sou consultora de RH, faço recrutamento e seleção de muitos profissionais e já consegui colocar uma pessoa dentro de uma empresa e ela estava grávida, participando do processo seletivo, com homens, inclusive, e ela foi escolhida. A empresa já sabia ao contratá-la que sete meses depois ela estaria fora, vivendo a licença. E você acha que existe uma igualdade nos cargos também? Ou existe um privilégio maior para aquelas mulheres que vão exercer cargos de gerência ou de direção? Ou mesmo para outras mulheres? Numa linha de produção, por exemplo, também existe esse incentivo? Quando a empresa adota isso, é para todas? É para todas. Não existe essa... Quando a cultura faz parte do valor daquela empresa, isso é geral. Quando acontece uma situação diferente é porque alguma coisa é alguém dentro da empresa que tem um valor diferente e ele acaba distorcendo aquela imagem. Mas quando a empresa tem isso como valor próprio, aí é para todos. E o retorno é muito grande, né? Para a empresa, né? Muito. O que se descobre hoje é que quando você dá essa condição da profissional de ver bem a gestação e o retorno dela no trabalho, a produtividade aumenta muito. E não é só dela, mas a equipe também que convive com ela no dia a dia. Porque sabe que se acontecer comigo, eu terei o mesmo respeito e o mesmo direito que ela. Então isso melhora muito o clima interno. E várias empresas já perceberam isso. Isso que a gente ouviu na entrevista. Em alguns países, as empresas estão incentivando as mulheres a trabalharem só meio período para poder ter mais tempo com os filhos. Porque embora a empresa incentive, tem a questão do tempo também. Você acha que aqui no Brasil essa tendência pode evoluir também? Eu acho que sim. É uma tendência, como você colocou. Até mesmo a licença maternidade, o Brasil já evoluiu muito, já questionando a questão dos 4 ou 6 meses. Então quando a gente já coloca aqui os 6 meses, em algumas empresas já é lei, né? As empresas já colocam. O Brasil, acho que ele só pede para a Suécia. Então nós estamos à frente até de países como Inglaterra, Estados Unidos. Então se essa tendência realmente se efetivar e as pessoas perceberem a contribuição disso para a formação de bons cidadãos, cidadãos produtivos, capazes de melhorar a história do país, com certeza a ideia é melhorar. Você trabalha quantas horas por dia, Silvana? 10 horas. 10 horas? No mínimo, é isso? Depois em casa à noite você dá aquela limpada geral, né? Na tua caixa postal. Você quer dizer que você chega em casa, tem ainda o trabalho com as crianças e tem mais... É que inventaram aquela coisa horrorosa, que é telefone com e-mail, sabe? Então, você está em casa e você dá aquela olhadinha para ver se você vê alguma coisa urgente, que precisa responder. Enfim, você fica um pouco... E as crianças não reclamam? Às vezes reclamam. Às vezes reclamam. Às vezes eu paro, também tento me policiar, né? Às vezes o Luca, mais velho, reclama mais. Pô, você acabou de chegar, já vai fazer alguma coisa? Larga o celular. É, aí eu dou uma largada e falo, não, tá certo. Aí eu vou lá fazer lição de casa com ele. Você trabalharia só meio período? Talvez. Não, esse trabalho deve ser muito legal. Eu laria quando ela falou... Quando ela falou que inventaram aquela coisa horrorosa, que é telefone que você recebe e-mail, eu acho que quando não existia, ela ficava pensando, quando é que vão inventar? Aí a gente carregava o telefone. Agora pelo menos não precisa carregar o peso. Então não é uma coisa horrorosa. E pra vocês, como é que... Você trabalha quantas horas? É difícil, eu não tenho uma rotina muito homogênea. Porque é até bom ter essa opção, né? É ótimo. Eu acho que isso é melhor até do que trabalhar meio período. Do que um meio período estabelecido. Porque eu consigo colocar dentro da minha rotina as coisas com as crianças. Então funciona bem. Tem dias que eu fico o dia inteiro no escritório. Tem dias que eu vou só de manhã, eu vou à tarde, ou saio no meio do dia. Então é difícil dizer. É bem variável e bem de acordo com a necessidade ali do momento. Tendo essa opção, você voltaria logo ou você ainda está... Não, até essa opção seria interessante. Porque aí meio período, a minha área é comunicação. Quer dizer, até daria pra fazer trabalho freelancer, de repente. Ou mesmo um trabalho regular meio período. Teria essa possibilidade. Eu sempre deixo tudo aberto, né? Eu não sou radical de não aceitarem tudo. Mas eu acho que essa possibilidade, nossa, transformaria muito a capacidade de profissional, né? De muitas mulheres. Pô, vamos ouvir agora a opinião dos pais? David Almeida, será que os homens, quando se tornam pais, também vivem algum dilema? Bom, meninas, esse papo de mulher ter que ficar em casa cuidando dos filhos e homem trabalhar fora? Não sei não, hein? Agora com essa coisa de custo de vida, alto, tem que ver. Bom, minha opinião não vale muito, mas eu acho que os dois têm que trabalhar fora. E os dois têm que cuidar do baby. Tem que dividir as contas, dividir os afazeres de casa, né? Não tem jeito, hoje tem que ser assim. Eu acho que a mulher tem que trabalhar, até porque vai ter um pouco mais de liberdade também, né? Ficar só dentro de casa vira uma rotina da vida. Eu só não limpava bunda de neném. Depois, eu sempre fiz tudo. Pô, então você não trocou a fralda. Não, não. Mas por quê? Pô, eu trabalhei um mole, eu trabalhei um mole, mole, mole. É, você é bem mole. Eu acho que a mulher tem que trabalhar, né? Inclusive mais que o homem, tem que participar com uma parte financeira maior dentro de casa, até mesmo porque a gente precisa manter a nossa cerveja e não é barata, né? Porque tem aquela coisa da licença maternidade e tal, ela não ficou com vontade de ficar em casa só cuidando dos babies e abandonar o trabalho? É, no começo ela nos acostuma mal, né? Fica seis meses em casa sem fazer nada, mas a gente tem que dar um jeitinho de empurrar para o trabalho, senão não volta mais não. Agora, sem fazer nada, pô, cuidar de filho não é ficar sem fazer nada, cuidar de filho dá um trabalhão, hein? Dá, mas aí tem empregada para ajudar, né? Então tem tudo. Mas é, cuidar de criança não é fácil, não. Não, não é fácil, não. Aliás, é o seguinte, quando você chegar em casa, você vai apanhar, hein? Não vai apanhar não, meninas? Fala que a mulher está em casa cuidando do filho e não está fazendo nada! Esse aí, ó, eu acho que tinha que apanhar mesmo. Porque você vê como pensa diferente, né? É uma brincadeira, mas a gente não gosta. E eu sempre escuto, não, você tem que dar qualidade de tempo para o seu filho. Não se sinta culpada por não dar a quantidade, mas quando você oferecer tempo para o seu filho, ofereça a qualidade. O que você acha, Cíntia? Eu acho que a qualidade é essencial. Acho que, sem sombra de dúvida, a hora que você está com a criança, tem que estar lá de corpo e alma. Agora, a quantidade, eu acho que depende muito da sua rotina. Eu acho que se não é possível você dar a quantidade, então você dá a qualidade. Eu não acho que a criança vai ser menos feliz ou não vai se desenvolver por causa disso. E eu acho que a criança, ela vive e ela aprende e amadurece com essa diversidade. Então, para ela que trabalha bastante, as crianças têm um amadurecimento também por conta da rotina. Em casa, eu acho que, mesmo estando em casa, eu acho importante a qualidade, porque também não adianta a mãe ficar o dia inteiro em casa, gritando com as crianças, quer dizer, perdendo a linha, a paciência, tudo. Então, realmente, a qualidade é importante. Então, eu estou em casa e eu tento também estar dando qualidade, oferecendo... Pode ficar irritada com as crianças. É, porque também você fica o dia inteiro, gritando, quer dizer, você está o dia inteiro de corpo presente, mas, na verdade, não exatamente como a criança gostaria que você estivesse. Então, às vezes, quem trabalha e fica duas horas, está com uma paciência melhor. Você trabalha muito? Trabalho muito. Quantas horas por dia? Mais umas nove, dez horas por dia. E tem filhos? Tenho, tenho duas. Duas? Tenho duas. Essas são grandes. Tem uma de 19 e uma de 16. É, porque estão grandes, né? E quando eram pequenas? Então, quando pequenas... Eu não vivi tanto essa situação de muita culpa, eu sempre trabalhei muito e eu tentava envolvê-las no trabalho, né? Mas eu tinha o pai dela, se cuidava muito, ele era muito presente, até foi mais presente que eu, né? Então, na disputa, aí ele ganhava em qualidade e longe de mim. E a empresa onde você trabalha te incentiva? Olha, eles incentivaram sim, me apoiaram bastante. Quando eu voltei, eu já fui promovida. Até já sabia que seria promovida antes de voltar da licença maternidade. Então, foi uma coisa interessante. Eu coloquei outro logo. Mas foi a segunda, então eu já estava mais tranquila. E hoje, quando eu as vejo, já grandes, comentando, né? Claro que elas têm aquelas brincadeiras. Ah, olha, estou falando de você. Você foi pela manhã omissa, trabalhou, deixou a gente abandonada. Brincam muito. Mas elas trazem também a situação de, quando eu for profissional, eu quero ser igual a você. Isso é muito bacana. Eu acho que não errei tanto. Você não tem preço. Você já disse que essa empresa te incentivou bastante, né? É, eu nunca tive nenhum problema, até na segunda minha licença maternidade, que eu já estava no outro ritmo, segundo o filho, no dia que eu cheguei do hospital, já estava no telefone para o escritório, o meu chefe falou, ei, você está de licença maternidade. E você teve, sim, tinha incentivo da empresa ou ali também não tinha? Não, tive muito apoio, super apoio. Não posso jamais reclamar. É que de fato não tinha opção de trabalhar menos. Não, é que eu acho que assim, o tipo de trabalho que eu fazia, você está atendendo cliente, né? Clientes, empresas grandes, multinacionais. É muito difícil, está acontecendo um negócio, você tem negócio. Você não pode falar, olha, eu não vou estar disponível, não é empresa. Eu acho que, muito pelo contrário. Você é como profissional, né? Quando eu falei que eu ia sair de lá, eu falava, você pode ficar meio período, a gente acomoda. Mas o tipo de trabalho que eu fazia é uma coisa que é muito difícil, não dá para fazer meio período. Então, ou você está ou você não está. E aí, eu acho que quando eu botei todas as coisas na balança, eu falei, não dá para estar aqui e não estar de corpo e alma. Porque eu vou ser frustrada. Melhor eu estar em um outro lugar, onde eu possa, ou estar em casa, mas onde eu possa estar me sentindo inteira. Porque eu acho que o que é fundamental, independente de trabalhar ou não, é a pessoa está feliz, a mãe está feliz. Eu acho que não tem nada pior para os filhos do que a mãe estar infeliz. Ou porque está em casa, ou porque está fora de casa. Ou porque está em casa. Eu acho que isso é o fundamental. E a minha decisão foi muito por conta disso. Carla, quando os seus filhos nasceram, você acha que acabou desistindo do trabalho também, porque não recebeu o incentivo da empresa? Ou não, Carla? Não, na verdade, porque também tinha um pouco desse caso da Cíntia, que eu estava muito em atendimento a clientes. E há empresas grandes, que elas também não têm como entender um dia, entende o outro. Mas era uma situação de marcar a reunião e aí desestrutura em casa. Então, eu estava numa rotina muito estressante no sentido de eu tentar adaptar. A gente tem que, acho que às vezes na vida a gente tem que fazer opções. Não dá para querer fazer de tudo. A gente ganha e perde com as opções. A gente continua daqui a pouquinho. Eu queria agradecer a sua participação aqui dele. Volte sempre também, tá bom? E no próximo bloco, você vai conhecer o Oscar. É ele quem cuida da filha Clara, de seis anos, quando a Cris, a mulher dele, vai para o trabalho. O Papo de Mãe volta já, já. Agora falam que avós estragam os netos. Você acha que é verdade? Isso daí é um mito? É um mito, porque avó é a melhor coisa. Avó é até melhor que mãe se bobear, né? Eu moro com meu filho e eu tenho dois adolescentes em casa, né? De 18 anos e a mocinha de 12. Então, sou eu que cuido. Eu faço tudo em casa. Tudo. Porque os dois trabalham, né? E aí eu tomo conta dele. O que acontece muito de você ficar em um horário diferente, né? O pai ou a mãe chegar e tal. E ninguém fica todo mundo reunido. Então, tem que preservar esse lado. A senhora gosta dessa responsabilidade? Um pouco. Mas ainda bem que eu tenho minha liberdade, né? Estamos de volta com o Papo de Mãe. David Almeida mostra agora mais um pouco o que pensam os pais e a história do Oscar, que cuida da filha enquanto a mulher trabalha fora. Então, Roberta e Mariana, vamos ver aqui o que os homens acham dessa história aí. Porque eu lembro que na época dos meus pais, né? Dos mais antigos, eles preferiam que as mulheres ficassem em casa cuidando dos filhos. A mulher que trabalha fora tem a mente mais aberta, né? A mulher dentro de casa se bitola naquilo e não sai daquilo. Fica naquela mesmice. Mas e os filhos, né? Porque os filhos precisam de uma atenção e tal. Como é que isso vem? Mas isso a mulher trabalha, para pagar alguém. De repente você paga para alguém ficar com a criança e você acaba tendo um custo que não vale a pena, tá entendendo? Até hoje eu divido essa tarefa. Ela lava e eu enxugo e assim vai indo. Eu acho que é importante o pai poder estar contribuindo também, até mesmo porque ela não fez os filhos sozinha. Se eu pudesse, eu ficava em casa e deixava ela trabalhando. Ah, é? Você ficava em casa, na boa, mas você está falando isso porque teus filhos já estão tudo criados. É lógico, os meninos já estão tranquilos, né? Eu ficava em casa e deixava ela trabalhando. Ah, é? Mas e se os meninos fossem pequenininhos e podia ser também? Ela trabalhando e você em casa? Não, aí eu acho melhor a gente dividir, né? É melhor dividir, né? Mas você sabe que tem um colega que eu conversei outro dia aí, que é isso. A mulher dele trabalha e ele que fica em casa cuidando da criança, cuidando da filha, leva na escola, faz almoço, faz café da manhã, faz janta. Você ia topar? Então, bom dia, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora o papai vai arrumar as coisas aqui, você vai lá para o quarto que eu vou juntar as coisas aqui que nós vamos para a escola, tá bom? Pelo que eu entendi, ela saiu daqui e deu as tarefas? Deu as tarefas e foi embora. Não, não é não, as coisas já são divididas faz muito tempo, ela faz... Ela tem a parte dela e eu tenho a minha parte. Porque você tem outros dois filhos mais velhos, de outro casamento, né? É, eu tenho dois filhos grandes que não foi bem assim, né? Porque eu trabalhava com horário fixo, etc. E eu não fiquei tão próximo deles. Almeida de aula. Alguma mulher por perto olhando aí? Mulheres por perto? Não, não, na verdade, aqui entre nós, a sua esposa já foi trabalhar, você pode falar abertamente. Bom, mesmo é que a Cris estivesse cuidando da casa, lavando a louça, cuidando das crianças, e você estivesse jogando uma bola agora com os amigos... É, às vezes dá vontade, sim, mas não... Acho que não, acho que não compensa, não. Acho que é legal, acho que o balanço final é super positivo, é muito legal. Então, a rotina é isso, tantos os dias, você tem que acordar, preparar a mesa do café da manhã, lavar a louça, levar a filhinha pra escola, é isso? É isso, é isso que eu faço todo dia, e falar nisso, acho que tá na hora da gente ir, né? A Clara tá esperando a gente pra ir pra escola. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Clara! A franja, ai, 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 tá doendo? Então, aqui é a sala da minha casa, e aqui é o meu escritório. Isso que permite que a gente, que eu vejo sempre perto da minha filha, e que minha filha venha, participe do escritório também, brinca no computador. Escalado. Oi, bom dia, querida. Atrasou, hein, Oscar? Então, tá vendo? Ele fez tudo direito, e aí chegou atrasado na escola, levou bronca ainda por cima. A gente, né, poxa, coitado, acho que ele fez tudo certo. Você que tava lá, Almir? Nós que atrasamos o Oscar. Ah, então a culpa foi da nossa equipe. Você viu a ripa que ele deu ali, né? Corre pra lá, pra cá, tipo, muda a rua. E até lavou louça antes de sair de casa. Tudo certo, ainda atrasou. Como sempre, a televisão chega pra atrapalhar. Você não se inspirou no Oscar, Almir? É, é inspirador, viu? É? Nossa, bom pra fazer vídeo, filme, reportagem, né? Só isso. A gente vai fazer uma campanha aqui, porque o Almir não tem filhos e diz que não quer ter filhos. Aí ele nunca trocou fralda também. Então a gente fez uma campanha pra ver quando que ele vai trocar a primeira fralda aqui no nosso estúdio, né, Almir? A gente ainda tá esperando a primeira fralda. E quem sabe até, né, daqui um ano, uns dois anos, ele muda de ideia ou não, né, Almir? Coitada dessa criança que eu vou trocar a fralda aqui. Meu Deus, vai virar um embrulho, né? Com o papo de mãe ele vai ter bastante experiência pra tomar essa decisão. Então ele já vai ficar tão traumatizado com as nossas conversas. Que não vai querer nem saber, né? E agora que ao meu lado, outro cinegrafista, o Gaúcho. O Gaúcho tomou conta sozinho do filho. Conta a sua história pra gente, Gaúcho. Olá pessoal, tudo bem? Fui casado 13 anos e vim pra São Paulo. Passado alguns anos nos separamos. E motivos adversos houve a separação. E aí no primeiro ano fui tentando tê-lo comigo, né? Ele tinha quantos anos, seu filho? Tava 4 pra 5 anos. E quando vocês separaram ele ficou com a sua esposa? Ficou, ficou com ela. Ficou um ano e meio ainda. Até que um certo dia ela falou, olha, tô indo não sei pra onde e ele vai ficar com você. Não perguntou se eu estava estabilizado, se eu não estava, se eu estava morando com alguém, se eu estava sozinho. Simplesmente deixou. Na época você estava sozinho? Estava sozinho. E ela de fato foi embora? Foi, até hoje nunca mais ouviu. Você não tem notícias dela? Não, nenhuma, nenhuma, nenhuma. A partir de então, o que aconteceu na sua vida? Foi difícil porque eu não tenho parente aqui. Sou do Rio Grande do Sul e aí eu tive que contar com amigos. É porque você trabalhava também, né? Como é que foi? E eu era freelancer na época, então tinha campanhas políticas, comerciais, documentários, institucionais. Tinha que sair, se ausentar, ficar no estúdio, como vocês estão aqui hoje. E contando com as pessoas. Seu filho estava com quem? Um dia com um amigo, um dia com uma amiga, um dia com uma outra família. Com um vizinho? Com um vizinho e foi assim, até passar uns dois anos, dois anos e meio, aí eu casei de novo. E como é que foi nesse período para você conciliar a carreira e a vida de mãe, pai e mãe? Foi a parte mais difícil da minha vida. Muito difícil, porque você tem que estar, principalmente na nossa profissão, você tem que estar compenetrado no que você está fazendo. E eu não estava lá. Eu estava em casa, vendo, tentando imaginar o que ele poderia estar passando ou fazendo. Foi muito difícil. Quando você ia para o trabalho, você ficava preocupado com ele? Exatamente. Aí quando chegava do trabalho, tinha que lavar roupa, passar, deixar a comida pronta, para no outro dia, já nesse mesmo dia, já achar outra pessoa que pudesse ficar com ele. Aí quando você casou novamente, você não pensou em parar de trabalhar para cuidar dos filhos? Porque depois teve mais um filho, né? Isso depois eu separei-me novamente, fiquei com ele, eu e ele de novo, aí casei, separei-me de novo. Talvez seja eu, né? O problema. E hoje estou no meu quarto casamento com um filhinho de 3 anos. E quando eu encontrei a Sandra nesse meu quarto casamento, ela já tinha um filho de 17 anos. Eu falei, agora eu não preciso criar mais nada. O meu já está com 18 para 19 e o dela com 16 para 17 vai ficar bom. E aí nós, mais um filhinho de 3 anos, um temporão. E o seu pequenininho está aqui, né? Está aqui, está aqui. Como que ele chama? Ivo. Gauchinho, né? É o Gauchinho. Hoje ela optou, estava até falando sobre mulheres que deixam de trabalhar, que começam a trabalhar, ela optou por ficar em casa para cuidar, porque realmente, nessa entrevista que acabou passando agora, sobre você acaba pagando alguém para cuidá-lo. Mais escola, o que ganha vai dar na mesma. Então ela optou por isso para ficar... Ela trabalhava com o quê? Ela trabalhava em contabilidade. E daí ela parou depois que seu filho nasceu? Depois, logo em seguida, já no período de... E com esse seu filho mais velho, como é que é o seu diálogo com ele hoje? Porque foram vocês dois a vida toda, né? E ele bem ou mal cresceu sem a presença da mãe. Exatamente. Essa é uma parte até bem triste de falar para vocês, que hoje ele já não mora mais comigo, entendeu? Ele quis a independência dele. Sonhei com esse dia de abrir o portão do mundo para ele e falar, ó filho, desculpa, Essa é a vida que você vai encontrar aí na frente. E não foi dessa maneira. Nós discutimos, hoje ele passa por mim como se eu fosse um estranho. Por mais que digamos assim, ó, eu não espero nada, que meu filho eu venha envelhecer e ele venha cuidar de mim, mas a gente espera uma retribuição, um respeito, um carinho maior. E eu acho que eu devo ter errado em alguma coisa. Você fica chateado com essa situação e a gente percebe que existe um... Que esse negócio de sentimento de culpa talvez não seja exclusivo das mulheres como a gente pensa. Não que eu acho que você tenha que se sentir culpado, né? Mas acho que a gente às vezes acaba se sentindo. E acho que não precisa, né? Você fez o que você podia fazer, não é? É, e também... Desculpa. Para, para. Pode ir. Não, não, eu fiquei pensando que de repente nesse momento da vida do seu filho, ele possa não estar entendendo, mas também tem um ditado que fala quando a gente se torna pai, de repente nesse momento ele vai talvez poder enxergar tudo o que você fez por ele. É, às vezes é uma fase, né? É uma fase adolescente. Você gostaria de falar com as mulheres, assim, para o Gaúcho, num momento difícil. Eu acho que ele deve viver... Dependente de ser pai ou de ser mãe, você pode passar por isso, né? Porque acho que essa fase de adolescente é uma coisa muito difícil, né? Se o filho estiver assistindo hoje, o que você gostaria? O que você gostaria de dizer para ele? Que eu nunca deixei de amá-lo. E que um dia talvez ele entenda todas as coisas que talvez eu tenha errado ou acertado e que ele não cometa o mesmo erro com o filho dele. Entenda que ele saiba que a gente dá o que tem. Se ele, no período que ele viveu comigo, é aquilo que eu poderia dar para ele e que foi bem pobre, eu posso até dizer para vocês. E o Gaúcho ainda vai voltar para cá para contar o fim dessa história, porque a gente vai ficar esperando, tá bom, Gaúcho? Tomara que seja um final feliz. Com certeza, vai ser. Enquanto isso, eu quero saber lá atrás das crianças... Ricardinho, está tudo bem aí? Tudo bem. Como é que está o papo de filho? Então, vamos conversar aqui um pouquinho? Vou chamar primeiro esses três irmãos aqui, por favor. O Enzo, o Bruno... A Luísa, quem é da Luísa? É, acho que saiu. A Luísa saiu? Ih, perdeu. Não, mas está sob controle. A mãe de vocês... Deixa eu ficar alto aqui. Não, mãe, é melhor a mãe para a mãe ficar tranquila, a Luísa está dormindo. Ah, está ali no colo. Está bom. E o ajoelho. Pronto. Aqui. A mãe de vocês não trabalha fora, não é isso? Sim. É. Você tem quantos anos? Onze. Você? Quatro. E ela fica em casa dando ordem o dia inteiro ou não? Como é que funciona? É... Bom, ela fica... Fazer as tarefas de casa, eu tenho que ficar com a Luísa, o Enzo, o Enzo também dá uma ajuda. Você também ajuda, né? Uhum, bastante. É, já percebi aqui. Aqui no corre-corre, ele te segurou a onda. E você, fala um pouquinho desse sermão aqui. Hum, não sei. Não sei. E da sua mãe? E da sua irmãzinha, Luísa? Ele, eu sei. Mas ele se dá muito bem. Pessoal, você tem uma parceria boa aqui dos rapazes. E se você acha que é porque a sua mãe está em casa, a sua mãe trabalha, você vai ser igual? Seria mais difícil. Quando eu era pequeno, eu ficava na casa o mesmo dia, enquanto minha mãe não voltava. Aí o Enzo nasceu, ficou em casa. Aí depois passaram uns anos, aí nasceu a Luísa. Agora minha mãe fica em casa pra cuidar da gente. Que bom que nasceu um monte de irmão, né? Então tá bom, obrigada. Como é que é ouvir os filhos falando assim da gente? É, na verdade, é sempre um aprendizado, né? Porque assim, a gente, em situações diversas, que nem hoje eles estão aqui na gravação, então ele, às vezes, pode estar falando alguma coisa que normalmente em casa ele não falaria. Ele tá livre, mas mais ou menos é o que ele me conta. Ele gosta de eu estar em casa, de quatro anos ele fala, ai mãe, eu gosto muito que você esteja aqui com a gente. Às vezes eu falo, ai, acho que eu vou voltar a trabalhar. Ele diz, não, não, fica aqui mais um pouco. Depois que você tem filho, tudo que você faz, ou que você vê, ou que você pensa, tá de alguma forma relacionado com eles. Ou é pra eles, ou você pensa, eu quero mostrar isso pra eles, eles, quero que um dia eles façam isso, ou vejam aquilo, tá sempre relacionado. Pode trazer ele pro colo da mamãe, boneca sapeca. A gente já tá terminando, você vai ganhar o colo da sua mamãezinha. Pra você, Gaúcha, eu quero que você me diga o que é ser pai e o que é ser mãe, que afinal você foi pai e foi mãe. Eu posso falar que ser pai é ajudar o segundo ser superior que existe na Terra, que é ser mãe, porque jamais o homem vai conseguir ser uma mãe de verdade. Essa superioridade da mulher, principalmente por ser mãe, ela consegue acalentar o que é isso. Papo de Mãe é para quem vive as dores e as delícias da vida em família. E nós queremos contar sempre com a sua participação. Mande comentários, perguntas ou sugestões para o nosso e-mail, Papo de Mãe é um programa informal com informação. Na semana que vem vamos bater um papo sobre adoção. A gente se vê na semana que vem. Agora, parabéns pro Ricardinho, vamos lá? Vamos, é assim. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ricardinho, nada! Então como é que é? É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Matinho, Ricardinho, Ricardinho. Parabéns, Ricardinho. Parabéns, pessoas 30 anos. Até a próxima. Não é? Não é? Ah, é lá como um... Não é? 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 Não, é? Não, é?